Esse incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros durante a noite desta terça-feira no bairro Alvorada, zona sul de Pato Branco, por volta das 21 horas. Mesmo com a ação dos bombeiros, não foi possível salvar totalmente a residência, que ficou parcialmente queimada. Fomos chamados via 193 de princípio de um incêndio, na verdade, em residência. Primeiro nas informações que foram colhidas através do telefone 193, que alguém havia colocado fogo na casa. E ao chegarmos aqui, já nos deparamos com a casa totalmente em chamas e sem ninguém dentro da residência. Iniciamos o combate e agora só vamos fazer o rescaldo. Conseguimos fazer com que a outra casa não também iniciasse em combustão.